Eu vou viajar, então, enquanto eu viajo, dirijo, eu já vou fazer um churrasquinho, tá? E quando eu chegar lá, já vai estar tudo pronto, perfeito. Sal grosso pra manter ainda mais a temperatura. Nossa, porra, tá aqui. Vambora, vambora, hoje que eu quero comer churrasco. Bom, sai da frente, maluco, sai da frente, vamos lá. Oi, vamos ver como é que tá aqui. Primeira parada pra colocar gasolina, vamos ver como é que tá. Olha o cheiro, você viu o cheiro disso aí, churrasco. Oh, meu Deus. Mano, tá saindo um cheiro dentro do carro, velho. Não tá dando não, velho. Não tá dando não, velho. Aí, ó, eu falei que não ia, me ajuda aqui, rapaz. Pulou. Pulou? Passou pra dentro do outro. Pedro! Fora, caramba! Come aí, Pedro, come aí, Pedro. Olha o po... Mano! Olha o po... Uau! Uau!